Seja muito bem-vindo ao nosso canal, querido espectador. Hoje estamos prestes a mergulhar em uma jornada espiritual poderosa, guiada pela fé e pela força dos boiadeiros. Prepare-se para descobrir uma oração poderosa, que promete atender seus pedidos urgentes em poucos dias. É um convite para experimentar a magia e a transformação que essa entidade espiritual pode proporcionar à sua vida. Eu sou Renato Bosco, narrador do canal Mensagem Jumbanda. O boiadeiro, representante da força e da determinação, é conhecido por interceder em situações urgentes, proporcionando soluções rápidas e eficazes. Neste vídeo, compartilharemos uma oração que conectará você a essa energia positiva, abrindo caminhos e superando desafios. Em meio às adversidades da vida, a fé e a espiritualidade podem se tornar aliadas poderosas. Sinta-se guiado e guiada por essa prece especial e permita que o boiadeiro seja seu confidente nas horas de aflição. Afinal, todos merecemos um apoio celestial para superar obstáculos e conquistar nossos sonhos. Não perca a oportunidade de vivenciar o extraordinário. Junte-se a nós nessa experiência de fé e transformação. Assista até o final, pratique a oração com devoção e prepare-se para testemunhar a manifestação de milagres em sua vida. Deixe-nos saber nos comentários suas experiências e como essa poderosa oração impactou positivamente sua jornada. Estamos ansiosos para compartilhar esse momento especial de conexão espiritual com você. Vamos lá! Salve os boiadeiros! Xetroá, Marrumba Xetro, Xetroá! Ó grandiosos boiadeiros, guardiões das estradas da vida, recebam nossas preces com corações abertos e espíritos sinceros. Neste momento sagrado, nos voltamos à voz em busca de força, proteção e orientação. Que vossos laços e chicotes nos conduzam pelos caminhos que precisamos trilhar. Poderosos boiadeiros, guias do destino, ouçam nossas palavras com benevolência. Em vossa presença, sentimos a coragem que vem do mais profundo coração do sertanejo. A força que move o gado pelos vastos campos. Que essa energia nos envolva, nos fortaleça e nos inspire a superar as adversidades. Nos momentos de desafios, pedimos vossa orientação. Que vossos olhos atentos vejam os obstáculos à nossa frente e que com vossos passos firmes abram os caminhos que parecem intransponíveis. Permitam que sintamos vossa presença constante como um laço que nos ampara nas horas de aflição. Agora, ó boiadeiros magnânimos, abrimos um espaço sagrado para que nossos queridos espectadores, unidos por esta corrente espiritual, possam compartilhar seus pedidos mais íntimos. Em silêncio, permitimos que cada coração faça sua prece pessoal, pedindo por cura, amor, prosperidade ou o que mais necessitam. Irmãos e irmãs de fé, façam seus pedidos aos boiadeiros. Que este momento de conexão se torne um veículo de transmissão de esperança, de fé renovada e que cada pedido ecoe nas planícies celestiais, alcançando os ouvidos atentos dos boiadeiros benevolentes. Ao encerrar este momento sagrado, agradecemos, ó grandiosos boiadeiros, por vossa presença constante em nossas vidas. Que vossas bênçãos nos alcancem e que possamos caminhar com a determinação e a coragem que só vós podeis proporcionar. que assim seja, que assim seja, Axé. Salve os boiadeiros, Chetroa, Mahrumba Chetroa, Chetroa. Agradecemos a todos que se uniram a nós neste momento de conexão e espiritualidade com os grandiosos boiadeiros. Que esta oração tenha tocado seus corações e trazido luz aos seus caminhos. Se você sentiu a força desta experiência e deseja continuar fortalecendo sua conexão espiritual, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você receberá mais conteúdos como este, repletos de energias positivas e orientações espirituais. Compartilhe também suas experiências nos comentários. Estamos aqui para criar uma comunidade de apoio mútuo onde todos possam trocar aprendizados e testemunhas. E para não perder nenhuma novidade, ative as notificações. Dessa forma, você será o primeiro a receber nossas próximas orações, meditações e mensagens inspiradoras. Lembre-se, os boiadeiros estão sempre ao seu lado, prontos para guiar seus passos. Que essa conexão espiritual perdure em sua jornada, trazendo bênçãos e realizações. Até o nosso próximo encontro. Que a luz dos boiadeiros ilumine sempre os seus caminhos. Axé! Agradeço ao apoio dos membros do canal. Caso queira apoiar ainda mais o nosso trabalho, clique no botão Seja Membro e venha participar conosco. Nesses vídeos recomendados, haverão mais orações poderosas que irão ajudar em todos os aspectos de sua vida. Clique, assista e sejam abençoados pelas espiritualidades da Umbanda. Que o Pai Maior os abençoe sempre. Axé a todos e até o nosso próximo vídeo.